A gente já tentou de tudo e não tá dando certo É melhor dar um jeito, cada um ir pro seu lado Está ficando complicado nossa relação Tudo é motivo pra brigas em vão Nenhum tem razão, a culpa é de nós dois Sei que você não é santa, eu também não sou Não quero saber quem de nós dois errou Se a gente não mudou, não vai mudar depois Eu já tomei a decisão Não quero saber quem errou Não adianta insistir se não tem mais amor Eu já tomei a decisão Sem essa de querer voltar Não vamos deixar pra depois Se a culpa é de nós dois, é melhor se parar Se a culpa é de nós dois Está ficando complicado nossa relação Tudo é motivo pra brigas em vão Nenhum tem razão, a culpa é de nós dois Sei que você não é santa, eu também não sou Não quero saber quem de nós dois errou Se a gente não mudou, não vai mudar depois Eu já tomei a decisão Eu já tomei a decisão Não quero saber quem errou Não adianta insistir se não tem mais amor Eu já tomei a decisão Sem essa de querer voltar Não vamos deixar pra depois Se a culpa é de nós dois, é melhor se parar Não vamos deixar pra depois Se a culpa é de nós dois, é melhor se parar Se a culpa é de nós dois, é melhor se parar